Se você está procurando um local de adoração, junte-se a nós. No domingo de Páscoa, a Conferência Geral Mundial de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estará repleta de mensagens e músicas centralizadas em Cristo. Nós nos reuniremos virtualmente para adorar nosso Redentor. Junte-se a nós. Convide seus amigos.